Lá vem o queridinho, o metrô do Cariri E esse vídeo vai especialmente para a Júnior Trator que está fazendo aniversário Júnior Trator de Surubim, também para Camila Gomes, um abraço para a Omara Tirouche Camila Gomes, um abraço para você, estamos no metrô do Cariri Júnior, diz para cá, diz para ele Júnior Trator, feliz aniversário, que Deus multiplique essa data por muitos e muitos Qualquer dia desse a gente vai estar em Surubim, pegando uma vaquejada muito especial com vocês Os vaqueiros da região de Surubim, no Pernambuco, um abraço Márcio Velho Parabéns para você, Júnior Trator, que Deus abençoe sua vida E todos que seguem nosso canal, Belas Vidas do Cariri